O responsável do Centro Comunitário da localidade de Gudin, no Conselho de São Domingos, acusa a antiga gestão camarária do referido município de falta de transparência em relação a uma doação da Fundação Abanzo em materiais de construção para a reconstrução do centro local. E do hino destaca que o Centro Comunitário teve alguns reparos, mas que o custo das obras da reabilitação foi de longe menor do que a quantia do financiamento. O material de construção que o presidente da Fundação Abanzo, dona Câmara de São Domingos, o senhor Clemente Garcia, engenheira Fátima, valor de mil contos em material, fez a reconstrução do projeto do Centro Social de Gudin, este que emprega nem 200 contos, quer dizer que este tem mais de 800 contos para a emprega, que este que emprega, que a reabilitação já está em curso de três anos. Tinha que afina. Informou também que um acordo tripartido, assinado nos anos 90, entre a Fundação Sueca Abanzo, a Comunidade de Gudin e a Comissão Instaladora do Município de São Domingos, atribuiu na altura à Câmara Municipal os plenos poderes para garantir a gestão e orientação competente da obra do Centro Comunitário, mas em coordenação com o representante da comunidade. Porque o Centro é de comunidade, o Centro não foi com o nosso esforço. O Centro foi construído a partir de 13 de abril de 1990, que assinaram o acordo na praia. Eduino Sanches, que se diz responsável pelo Centro, questiona o paradeiro dos restantes materiais doados pela Fundação e chama a atenção para a sua devolução. Só a gente espera que aquele mil contos, o material que entregaram na Câmara, na posse de Climente Garcia, com a engenheira Fátima, pode devolver. Porque caso contrário, se comunica a Fundação Abanzo e não pensa a ficha local. Uma decisão que para o mesmo não será fácil, uma vez que este centro comunitário dispõe de grande utilidade para a população local. Centro, tarado aula primária, tarado jardim, tarado aula de alfabetização, aula noturna. E para ouvir o outro lado da história, enviamos uma mensagem ao ex-presidente da Câmara Municipal de São Domingos na tentativa de conhecer a sua posição em relação a esta matéria, pelo que continuamos a guardar a sua reação.